Rapaziada, iniciando mais um vídeo direto da Feira de Altinho, Feira de Cavalo, nessa manhã de sábado. A partir de agora, mais um vídeo do Rei da Amiduim. Abraço, se inscreva, dê o joinha, é mais uma pegada do nosso trabalho. Estamos aqui na Feira de Altinho, nessa manhã de sábado. Em nome da JCL, da Casa Construção em Caruaru, a gente agradece. De volta, mais um vídeo aqui em Altinho. Agradecer também a melhor e a grande vaquejada do parque, Fernando Lucena, de 18 a 23 de outubro, 500 mil reais em premiação. A gente agradece a família Lucena, todo mundo lá, vaquejada da família. Agradecer também a Brinox Atesenal, a Celaria Brinox, na cidade de Cachoeirinho, com o nosso amigo Benedito, vendendo acessório para todo o Brasil. Está aí o contato da tela da turma, só é ligar e a nossa turma que apoia a gente está lá pronta para receber sua ligação. A partir de agora, mais um vídeo, direto da Feira de Altinho. Tamo junto. Bem novinho, dois mil reais é a pedida, dois contos é a pedida. Está aí, ó. Dá uma giradazinha, Lula. Ô, seu Lula, dá uma giradazinha para nós ver o outro lado do bicho. Olha aí, ó. Está o nosso amigo Lula, desfilando com esse potro. Vá para lá, Lula. Isso. Tem que vir na feira, né, Lula? Tem que vir na feira. Dois mil. Está certo. Dois mil a pedida, mas tem aquele ajeitadozinho. É um porozinho novinho. Muito bem. Esse poro, sabe dizer a idadezinha dele? Novinho, tem um. É, novinho, né? Tá bom, você vem aqui. Lula. Muito bem, Lula. A gente agradece aí. Lula Rodrigues, conhecido muito aqui na região, né? Vamos lá para o segundo. E aí, potência. Aí, mais um. Olha ele aí. Bora apresentar. Um animal diferenciado, né? Muito bem. Está aí, ó. Animal. Qual é a idade dele? Um ano. Um ano. Vai girando devagarzinho. Aí, ó. Muito bem. Um aninho para vender. Aí. Qual é a raça dele? Crioula. Bom para campo, né? Para campo, é. Para recolher o gado. Muito bem. Baixeirazinha. O valor é? R$ 1.500. R$ 1.500. Nesse caso, tem que vir na feira. Na feira. Tem teléfono. Caruaru. Caruaru. Gira mais uma vez aí. Tem mais outro animal? Essas outras aqui, o A. Ah, vem para cá. Olha aí. Segura lá para o meu compadre. Tá aí, ó. Pega para cá para apresentar direitinho, né? Tá aí, ó. Tá aí o movimento da feira. Olha aí, tem uma pareidinha aqui do lado. Pronto. Chegando mais uma. Mais uma éguazinha baixeira. Olha aí, ó. O que? Já em guardazinha? Não. Podinha também. Podinha, novinha. Olha lá. Um ano e pouco. É, um ano e meio. Muito bem. O valor é? R$ 1.500 também. R$ 1.500. Preço bom, né? Promoção. Preço bom. Tem que vir na feira também. Tem que vir na feira. Pega o outro. Essa outra está apostada na política, não pode vender não. Ih, é? É. Ah, vamos apresentar. Só depois da aposta. Essa faz parte da aposta. É, faz parte da aposta. Um quer Bolsonaro, outro quer Lula. 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 Eu apostei do lado de Lula. Ih, é? É. Vai permanecer na fazenda. Vai permanecer na fazenda. Valeu, minha joia. Novinho? Novinho. Olha aí. Novinho. Bonito. Qual a idade dele? Menos de um ano. Raça de? Quarto de milha. Tá aí, ó. Olha aí. Quarto de milha. Vai girando ele devagarzinho para o outro lado. Olha aí, ó. Belíssimo animal, né? O valor é? R$ 1.500. Muito bem. Tá aí o preço para vender. Servinho para a feira, né? Servinho para a feira. Muito bem. Cheiro para vender aqui. Olha aí, ó. Isso. Vai lá de novo, patrão, por favor. Vai lá na ponteira lá e volte. Olha aí, ó. Lindo. Olha aí, o animal. Bom de passada para vender. Tu quer quanto aquele? R$ 10.000. R$ 10.000. Muito bem. Tá aí, ó. Primeira, né? Mangalega Machador. Olha aí, ó. Parou. Lindo animal. O valor é R$ 10.000, né? Olha aí, ó. Capado, pronto. É. Gira aí devagarzinho para o outro lado, para mostrar ele. Aqui, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. O bichão aí, andador. O valor é R$ 10.000. Daqui a pouco tem telefone ou tem que vir na feira? Tem que vir na feira. Tem que vir na feira. Pronto. É a feira de cavalo aqui da cidade de Altinho. O patrão está voltando de novo ali, ó. Está chegando de volta. Não, tá bom. Mangalega, né? É. Mangalega. Muito bom. É R$ 10.000, mas tem um ajeitado, né? A raça é Campolino. Olha aí, ó. Bacheiro. Viu aí nas imagens, né? Olha aí. É, bom pedido. Vamos mostrar a garupa dele. Dá uma giradazinha com ele bem pertinho aí. Olha, vai girando com ele. Está aí, ó. Muito bom. Muito bom. Nesse caso, é sem telefone, né? Tem que vir aqui falar com você. Seu nome é? É Tieta. Todo mundo sabe. Tieta. Você vai procurar por Tieta. Vem aqui na feira e pede informação. Moro aqui no estado mesmo. Perto do Guadigado. Moro aqui no estado mesmo. Perto do Guadigado. Chegou, pediu informação que é Tieta. O valor é 10 conto e tem um ajeitado. Tem um churinho, tem um churinho, tem um churinho, né? Valeu, Tieta. A gente agradece, estamos juntos. Com a linda égua aqui a apresentar. Qual é a idade dela? Sete anos. Sete aninho. A raça é? Quarto de milha, na vaquejada, linda. A gente lembra que a Adriana só trabalha com animal de qualidade. Olha aí, ó. Pronta, pronta. Qual é a direita, esquerda, canhota? Esteira, né? Gente, o animal com sete anos, pronto, para correr na vaquejada. Corre em toda a região. Correu recentemente nas duas vaquejadas aqui de Altinho. Entendeu? Então, é um animal que você vai comprar sem preocupação. Daqui a pouco a gente vai deixar o telefone, o contato para você ligar. Olha aí, é um animal bonito, né? Olha, bonito. Animal de raça. Só não tem documento, né, Adriana? Tem, não. Pronto, sem documento. Mas está aí, ó. A qualidade do animal. Bacana, bonita. Olha aí, ó. E o mês que vem eu vou fazer... Muito bem. Vou fazer o ultrassom. Se ela estiver grávida... Prenha. Vem cá, fala um pouquinho aí. Tu vai fazer um exame dela, né? Vou. É... Mês que vem eu vou fazer... Chama o toque, né? Que fala. Se ela segurou, o rapaz que foi dono dela, disse que dá 10 mil na cria na hora que nascer. Foi de um... De um cavalo puro. É filho... O cavalo que cruzou, ela é filho do roxão. Do roxão. Aí é moral, né? É. Olha, está vendo aí, ó. Então, quem comprar, se levar depois desse vídeo, não tem problema, né? Não. Pode estar prena, pode não estar, né? Mas se... Aí o mês que vem eu vou fazer. Já vai fazer. Se der certo, que ela cruzou recentemente, né? Foi cruzado. A gente vai ver se... Se segurou, é. Exatamente, é. E se segurou, pronto. Top. É garantido. Qual é o valor dela? Essa é a Gopéce 20 mil. Já testada na vaquejada. A pessoa leva e testa. Se não passar no teste, cai de volta. Então, realmente é um animal diferenciado. Vamos continuar girando com ela. Vai, gente. É um animal top. Entendeu? Show. Agora vamos passar o telefone para contato. Garantido na vaquejada, né? Não tem mal o que discutir. Vamos lá. Quem quiser ligar para você. Vamos deixar bem. Gente, presta atenção ao serviço. Ela possivelmente... Você vai fazer o TOC, que é o exame, né? Vai estar a burcuda de um cavalo roxão, né? É. Não está comprovado ainda 100%. Mas tem tudo aí para ela ter segurado. Mas por garantia, o mês que vem eu vou fazer o ultrassom. Agora, se você vender de hoje por diante, o cara que comprar já pode ser contemplado? Pode sim. Pode ser aí que vai levar... Ah, que vai levar uma égua com muita genética aí e o cavalo que cruzou ela é filho do roxão. Contato telefone. 9023-7974. O DDD é 11. E bora anunciar para a turma, o zamante do cavalo, que para a semana a gente vai trazer um trabalho diferenciado direto do seu ar, né? É. Eu vou me organizar aqui e semana que vem, se Deus quiser, o rei de amendoim vai filmar lá outros cavalos que eu tenho lá e mostrar para o pessoal. Mais uma vez, o contato? 9023-7974. Vamos tirar com essa máquina aí. Olha aí, ó. Gente, é uma égua diferenciada. Está a venda a partir de agora disponível, é só ligar para o meu culpado é Adriano. Olha aí, ó. Top. Daqui a pouco vamos apresentar mais um cavalo. Valeu, Adriano. A gente agradece. Estamos juntos. Um abraço para tu. Um cavalo bom de passada. Olha aí, ó. Passada ou vaquejada? Vaquejada. Vaquejada. Olha aí, ó. Olha aí. Show. Muito bem. Cavalos na vaquejada, que é muito comum na região aqui de Altinho. Sempre tem uma tradição com vaquejada. Direita, esquerda, canhota. Ela está batendo na esquerda. É uma égua, né? Uma égua, é. Vem para cá, Mai. Vem para cá. Olha, gente. É um animal de qualidade. Animal top. Aqui na região. Muito bem. Teu nome é? Meu nome é André Lando. Meu culpado. Secretário. Secretário aí. Corre. Já se apresentou nas duas vaquejadas que teve aqui no Altinho, né? Já. Não é isso? Isso. A vaquejada do sargento e a outra lá do... José Val. José Val do Mercado. Foi. Fez uma boa apresentação. Vem para cá mais um pouquinho. Gira para o lado de cá. Olha o animal que está aí. E a venda também. Tu quer quanto nela? Eu preço nela cinco mil. Cinco mil. Precinho bom, né? É. Precinho bom. Nesse caso está decidindo. Ela vai ficar de direita, esquerda. É. Ela está na esteira ainda. Na esteira. Mas já está se apresentando. Eu vou decidir. Muito bem. Gira para lá um pouquinho mais. Olha aí. Tem telefone ou... Ah, tem telefone. Então é interessante, né? Olha aí. Ok. Quem quiser adquirir. Fala um pouquinho. O animal de sete anos, hein? É. O animal de sete anos. Estava apresentando na esteira já dos dois lados. Correndo muito bem. Aí, boa. Pega boa. Nova. Quem quiser ligar para você. Qual o contato? 9607-1888. WhatsApp, né? É. WhatsApp. Pode ligar. O valor é? Estou pedindo nela cinco mil. Precinho bom. Dá uma ajeitada. É. Dá uma saída rapidinha. A gente agradece a você. Está aí, ó. Animal de vaquejada. A venda aqui na cidade de Altino. Meu ocupado secretário. Olha aí, ó. Dá mais um giro aí bacana. Olha aí. Vem aí. Animal novo com futuro, né? É. A possibilidade de troca ou só venda? Só venda. Só venda. Valeu, minha joia. O lezinha aqui, o menino aqui, ó. A criançada no giro. Aqui, ó. A gente segue aqui direto da feira. De cavalo aqui de Altinho. Aí, ó. Bom dia, né? Há um poro diferenciado. Qual é a raça dele? Quarto de milha. Puro ele, a mãe dele. Olha aí, ó. Puro de tudo, hein? A mãe é puro. Puro. Ele também é puro. Só não tem documento, né? Não tem documento. Muito bem. Tá aí, ó. Linda animal. Vai mexendo com ele devagarzinho. Tira das pedras pra não se machucar. Bota pra cá. Olha aí, ó. Linda animal, né? Quanto tem ele? Oito mil. Gente, é a cor para alumínio, né? Vê que coisa linda aí, ó. Olha pra aí, ó. A idade? Um ano e seis e meio. Quarto de milha. Filho de cavalo puro. Filho de mãe pura. Égua pura. Olha aí, ó. Seis mil reais. Vamos pegar aqui, ó. As coordenadas daqui a pouco. Contar o telefone, né, Tain? Dá mais um giro aí, Tain. Dá mais um girozinho aí, ó. Isso. Olha aí, ó. A idade dele é a quatro, falou? Aí é novinho, né? Ainda vai entrar o dom ainda. Vai iniciar o dom ainda depois, né? Olha aí, ó. Pra ajeitar, né? Pra ajeitar, olha aí, ó. O valor? Oito mil. Oito mil reais. Tá aí, ó. Oito conto. Dá uma viradazinha. Pra nós valorizar o que é bom. Olha pra aí, coisa boa. Gente, é um palomino puro. Sem documento. Oito mil a conversar, né? Oito mil a conversar. Tá aí. Então é um cavalo diferenciado, né? Bacana. Um podro novinho. Um ano e seis meses. Qualquer coisa. A mãe é pura. A mãe é puro e o pai é puro. Animal de qualidade, né? Animal de qualidade. Peça oito mil conto. Quem se interessa, você vai ligar pro teu menino. Pro Marco. Marquinho. Isso. Ele aparece em vários vídeos da gente. Valeu, Tonho. A gente agradece aí. Tamo junto. Tá aí, ó. Um abraço pra tu aí. Belíssimo animal. Tá de parabéns. E aí, a gente agradece aí mais um vídeo da feira de altinho. Feira de cavalo. Um abraço aí pra vocês. Até a próxima oportunidade de volta. Aí o baixinho aí, gente boa. Tamo junto. Valeu, turma boa. Escreva, dê o joinha.